ORAÇÕES PARA RESTAURAR A HARMONIA NOS RELACIONAMENTOS Querido Deus, nestes momentos de reflexão e oração, buscamos Tua orientação e Tua graça para restaurar a harmonia em nossos relacionamentos. Reconhecemos que, assim como Tua Palavra nos ensina, a paz e a unidade são valores preciosos. No entanto, também sabemos que, em nossa humanidade, podemos enfrentar desafios e conflitos. Jesus, pedimos que nos inspires, assim como inspiraste Jesus, nosso exemplo de amor e perdão, que possamos seguir Seu caminho buscando reconciliação e harmonia em todos os nossos relacionamentos. Ajuda-nos a lembrar das palavras de Jesus, que nos exortou a amar nossos vizinhos como a nós mesmos e a perdoar aqueles que nos ofendem. Senhor, sabemos que restaurar a harmonia nem sempre é fácil. As vezes requer humildade, paciência e compreensão. Pedimos Tua ajuda para que nossos corações estejam dispostos a perdoar e a buscar a paz, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Que nossas palavras e ações reflitam o amor e a misericórdia de Jesus. Capacita-nos a resolver nossos conflitos com bondade e compaixão, para que possamos experimentar a restauração completa em nossos relacionamentos. Que Tua graça flua abundantemente em nossas vidas, capacitando-nos a superar as diferenças e a restaurar a harmonia onde houver divisão. Que, como seguidores de Jesus, possamos ser instrumentos de paz e reconciliação em um mundo que tanto precisa dela. Oramos por Tua orientação e ajuda contínuas, confiantes de que, com Tua graça, podemos restaurar e fortalecer os laços que nos unem. Em nome de Jesus, que nos ensinou o poder do amor e do perdão, oramos por relacionamentos com os livros restaurados e harmonia renovada. Amém.